Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estou hoje pela cidade de Serrita, Serrita que é conhecida como a capital do Vaqueira em Pernambuco. A gente hoje está dando uma voltinha pela Serrita, mostrando a movimentação aqui da cidade. Serrita tem 20 mil habitantes, está localizada no sertão central de Pernambuco. E eu estou perto aqui do prédio mais antigo, um dos mais antigos da cidade de Serrita, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, um prédio de 1920, portanto, 102 anos de paróquia em Serrita. Essa é a igreja Nossa Senhora da Conceição, é a matriz de Serrita. Ali também tem um prédio antigo, aquele prédio que está funcionando hoje a Secretaria de Saúde, é um prédio bem antigo. E hoje a gente está mostrando essa cidade de Serrita, é uma cidade pequena, mas é uma cidade bonita, no nosso sertão central de Pernambuco. Tem uma festa muito conhecida que é a Missa do Vaqueiro, a Missa do Vaqueiro de Serrita. E tem também a festa da Padroeira, que acontece no final de novembro. No final de novembro tem a festa de Nossa Senhora da Conceição na cidade de Serrita. Aqui próximo também tem o chalé do fundador da cidade do Colônia Romão. A gente vai mostrar daqui a pouco em um vídeo também da TV Vaqueiro. Então acompanhe que a gente vai mostrar em um vídeo o chalé do fundador da cidade de Serrita. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui direto de Serrita, a capital do vaqueiro, em Pernambuco. Tchau, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Tchau, gente.